Vai tirar seu visto americano e você tem um responsável financeiro? Ou seja, aquela pessoa que vai custear a sua viagem? Então se liga nesse vídeo pra você aumentar a sua chance de ser aprovado. Não importa quem vai pagar a sua viagem. O mais importante de tudo é você ir preparado, pois lá no Postulado, eles provavelmente vão te perguntar a renda dessa pessoa, o trabalho que ela faz. Talvez até você tenha que explicar um pouco sobre o trabalho. E podem perguntar se essa pessoa mora com você ou não. O ponto principal é você não demonstrar incerteza nas suas respostas. Por isso, se certifique que você sabe responder essas perguntas com segurança. Vai ficar muito difícil você ser aprovado, por exemplo, se o oficial da imigração te perguntar quanta pessoa ganha por mês e você não souber responder. Agora, outro ponto que você precisa se ligar são os documentos que você precisa levar. Trato bancário da pessoa que está pagando a sua viagem de pelo menos nos últimos 3 meses. Declaração de imposto de renda do último ano e carta de custeio. Ai, Renata, mas eu não sei fazer uma carta de custeio. Joga no Google que você vai achar vários exemplos. E lembrando que a gente está falando de documentos que podem ou não ser solicitados no dia da sua entrevista. Mas, como diz o bom e velho ditado, o seguro morreu de velho. Tchau. 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 Tchau.